Vou filmar Aí pessoal, eu tô aqui em Póvoa de Varzim Póvoa de Varzim Aqui na região litorânea da Póvoa Aqui Póvoa de Varzim, Portugal Estou na região litorânea da Póvoa Essa região aqui é muito bonita Ali ó Ali como a gente vê É o guarda-sol O famoso guarda-sol O guarda-sol é um café, um restaurante Que fica A construção A construção fica Na areia da praia Como vocês podem ver Localiza a praia Aqui As construções aqui na beira da praia A praia, areia Aqui é o mar Minha mãe igual a criança Aí ó Minha mãe aqui na Póvoa de Varzim Igual a criança Rindo à toa Vamos mostrar aqui um pouco Aqui da Póvoa A rua Mãozinho Mãozinho Vai ali pra mim Aqui Os prédios aqui é como Igual a Copacabana Parecido Ok Ok Vou aqui rapidinho Aqui O guarda-sol Aqui é mais de um café Ok Um café que fica aqui na areia da praia Vou eu aqui Na rua Do nosso apê A famosa avenida Avenida Mãozinho de Albuquerque Que fica aqui na Uma das principais vias aqui De Póvoa de Varzim Aqui é a avenida Mãozinho de Albuquerque Ok A praia O fundo Aqui como vocês podem ver É o famoso It Club A boate A boate mais famosa aqui da Póvoa Ou de Portugal Ou do Porto Pode se chamar assim Ok Estamos aqui Chegando aqui A pracinha que fica aqui A pracinha que fica aqui De frente A It Club Deixa eu atravessar aqui Que é o It Club A famosa boate It Club Que é o It Club Que é o It Club É o It Club Que é o It Club Acho interessante aqui Tem um chafariz Só que agora ele está desligado Esse chafariz aqui Fica um monte de gaivota Bebendo água e tomando banho Igual a pato Ó Os gaivota aproveitam aqui Tomando seu banho diário aqui Eu estou na praça aqui A praça principal aqui da Póvoa de Varzim Vou te mostrar aqui Fica O famoso Cassino da Póvoa Antes de mostrar aqui O que é? Obrigada. Aqui é o famoso cassino da pova, pova de Varvim.